Amor 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 Somos iguais em tudo É a vida, é o mundo Foi bom te conhecer O primeiro amor Não se esquece mais O primeiro amor Sempre deixa a saudade Da vontade, da desejo E sentir o mesmo beijo O primeiro amor Olá, boa tarde Sábado Animado por aqui hoje Mais um SBT e você no ar Hoje com muita informação, entretenimento e histórias, fortes histórias Olha só o que a gente preparou pra hoje. Um desejo básico do ser humano é encontrar significado A gente não tinha realmente certeza nenhuma de que aquilo era um negócio de fato. A preocupação na época era simplesmente pagar as contas e sobreviver. Tirar as melhores lições possíveis, aprender com isso enfim, de alguma forma, por todas as dificuldades que tenha tido, mas sim como uma página de virada pra minha vida Os médicos chamaram minha mãe e minha esposa pra dizer que tinha feito tudo o possível e era só esperar O nosso assunto de hoje é a transformação de energia mecânica em energia elétrica Você vai entender como alguém pedalando uma bicicleta consegue acender umas lampadazinhas de LED Será que a gente vai se ver de novo fazer amor maravilhoso que essa noite a gente fez Será que você vai sentir saudade sabendo que a minha vontade é fazer tudo outra vez Eu não vou esquecer Meu amor de você Foi demais Me perder Encontrando você Encontrando você Encontrando você a história da atleta Ana Rosa que é tricampeã sul-americana bicampeã pan-americana e tricampeã mundial de powerlift que é o levantamento de peso Olha só, a Ana até hoje não tem patrocínio Olha só, roda a história da Ana E hoje a gente fala de histórias de superação A Ana é um belo exemplo de superação Ana, você é campeã mundial de powerlift Só que a tua história é cheia de percalços e eu queria que você falasse como é que você começou o treinamento aqui em Santa Catarina em Blumenau para chegar a esse ponto e as dificuldades que você tem enfrentado Comecei minha carreira esportiva com 11 anos de idade fazendo atletismo num teste na escola porque eles estavam precisando descobrir talentos mas antes de eu começar o atletismo propriamente dito com 8 anos eu comecei dançando balé é até engraçado né a troca de modalidades comecei dançando balé dancei balé dos meus 8 aos meus 14 anos com 11 anos comecei a treinar atletismo sempre muito comprometida dedicada e determinada a alcançar os seus objetivos hoje a Ana mudou de esporte mas o seu comprometimento a sua dedicação e principalmente a sua determinação em alcançar os seus objetivos isso não mudou em nada treinei atletismo dos 11 até meus 25 anos profissionalmente e nesse meio tempo eu acabei conhecendo o powerlifting por uma amiga que treinava atletismo e conciliei o powerlifting e o atletismo uns dois anos juntos até eu parar totalmente né tive que mudar ali a trajetória não gostaria de ter parado de treinar atletismo como eu parei né simplesmente me desligaram fui desligada sem motivos na época simplesmente fui no banco para pegar meu salário e o dinheiro não estava lá treinando eu estava e eu fui conversar e simplesmente falaram que eu não estava treinando na frente de técnico sendo que na época eu estava trabalhando num projeto de iniciação esportiva eu já tinha já estava começando o curso de educação física né na época e simplesmente eles falaram que eu não estava treinando na frente de técnico e que deu acabou as duas dificuldades até financeiras começaram quando você foi desligada da equipe? digamos que sim porque eu já né tenho um filho de 12 anos na época eu já era mãe e eu morava com os meus irmãos meus pais já não moravam mais em casa então eu um dos meus recursos era o meu salário como atleta que na época dava em torno de uns 800 reais por mês e eu já estava cursando a faculdade minha faculdade era 600 quase então nessa época quando eu comecei a faculdade foi onde eu já trabalhava duas vezes por semana de duas a três como diarista para mim conseguir suprir as necessidades de pagar as contas de casa sustentar meu filho e bancar meu estudo que na época eu não tinha recurso nenhum em 2012 eu entrei numa loja de esportes para trabalhar trabalhava quatro horas trabalhava quatro horas como diarista à tarde depois trabalhava mais quatro horas na sala à noite e depois ia treinar então isso de 2012 para 2013 foi o ano mais difícil foi quando eu ganhei a primeira vez no campeonato mundial eu dormia quatro horas por noite olha dessas quatro horas por dia era uma briga entre o meu técnico se eu me alimentava três vezes por dia era muito porque eu saia correndo de um trabalho para o outro me orgulho muito porque como diarista eu conheci várias pessoas que elas entendiam que eu ia viajar às vezes perdia uma semana perdia três dias e às vezes elas me adiantavam diária para me ajudar ou até conseguiam alguma coisa entre amigos ali ó tá indo viajar ela tá precisando de ajuda tenho orgulho de dizer que trabalhei como diarista é um trabalho como qualquer outro e é uma coisa que eu posso dizer que eu tinha prazer em fazer é cansativo trabalhar seis, oito horas esfregando, lavando, puxando, passando mas é uma coisa que me deu meu sustento acabei meus estudos acabei minha faculdade eu tava trabalhando de diarista então pra mim isso é um prazer relembrar né era uma pessoa normal ter que mudar toda a vida ah, foi muito triste foi... foi triste é fácil aceitar a gente veio até aqui na cidade de Siderópolis contar a história do seu Celésio casado e pai de dois filhos há pelo menos 10 anos hoje com 50 ele teve que mudar totalmente a sua rotina devido a uma doença que tirou a visão que ele tinha tudo começou com uma dor de cabeça ele passou por vários médicos que não conseguiam descobrir qual era o problema depois de muitas idas e vindas eis que sai o diagnóstico Celésio estava com meningite ele ficou seis meses internado até que retornou para casa completamente cego é triste cara perder a visão até se aceitar não é fácil como é que foi essa transformação né em 2006 foi difícil tanto para ele como para a família foi bem difícil lidar com era uma doença nova uma coisa nova para a gente a gente tentava ajudar ele não se aceitava no fim a gente acabava se brigando toda a família teve que se adaptar ao novo modo de vida do chefe da casa ele teve que ter o apoio da família a gente dava fazer o que podia né mas com a ajuda da esposa filhos e amigos Celésio aos poucos foi ganhando forças para continuar até que começou a participar de um campeonato de dominó aí eu entrei aí ter uma primeira medalha primeira conquista foi no campeonato de dominó que ele descobriu novos esportes e hoje é um paratleta Celésio já ganhou quase 50 medalhas hoje eu faço lançamento de disco lançamento de dardo faço arremesso de peso como é que é para a esposa ver o marido hoje assim? é bem melhor né do que antes quando só pensava besteira né fica até feliz agora de sair não importa mais não se importa só que tem que voltar para casa hoje ele faz muitas coisas sozinho tem independência há também um sonho meu sonho é ir para as Olimpíadas de 2020 ele ainda deixa um recado para quem pensa em desistir tem que ocupar a mente tem que ocupar a mente que histórias hein eu continuo falando de superação aqui comigo a Vanessa Tobias que é coach o Lucas Weitzer um jovem empresário que aos 19 anos perdeu os pais e também abriu a primeira empresa hoje com 26 anos ele tem uma carreira bem sucedida no ramo de eventos e acaba de lançar o livro olha só o título do livro tinha tudo para dar errado ele também é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos em Santa Catarina e integra o Conselho Estadual de Turismo aqui comigo também o empresário Leonardo Abreu olha só a história dele que há 3 anos ele vendia brownies e cookies nas ruas de São Paulo ele veio com a esposa e com o filho para Florianópolis e colocaram todas as economias em jogo e começaram a vender para vários restaurantes depois abriram o primeiro café em São José aqui na Grande Florianópolis e hoje estão com outro café que é sucesso duas belas histórias de superação boa tarde para todo mundo sejam bem vindos ao SBT e você de sábado boa tarde Vanessa a gente está conhecendo aqui histórias fortes como a da Ana a própria história do Leonardo do Lucas por que que algumas pessoas conseguem dar essa volta por cima diante das dificuldades e outras não? um desejo básico do ser humano é encontrar significado eventualmente um acidente um trauma uma dor dá a essa pessoa um grande significado diante da vida às vezes a coisa mais importante que aconteceu com ela foi o acidente então ela não consegue fazer o desapego porque ela encontra alguma importância na vida dela alguma atenção algum afeto justamente pelo trauma então é mais difícil quando a pessoa idealizando como a vida deveria ser acreditar que ela pode ser diferente depois de largar a história traumática então a gente não cresce imaginando um currículo traumático ah eu vou crescer vou perder meus pais ou vou largar tudo lá e começar do zero ou vou ter um câncer ou vou sofrer um acidente e ficar paraplégico ninguém escreve essa história quando nasce ninguém quer isso então a nossa idealização e a nossa vontade de ter significado é maior eventualmente do que a vontade de construir uma outra história partindo do zero Leonardo de São Paulo para Floripa quais foram as principais barreiras que você venceu nesse risco que você correu de trocar de estado vim com a família toda com filho foi bem o início mesmo quando as vendas aconteciam nas ruas é uma venda muito informal e a gente não tinha realmente certeza nenhuma de que aquilo era um negócio de fato a preocupação na época era simplesmente pagar as contas e sobreviver né mas a gente soube aproveitar de repente um nicho de mercado que estava sendo pouquíssimo explorado aqui em Florianópolis e apostou tivemos alguns parceiros que deram um suporte muito bacana no início e que deu força para as vendas ganharem aí novos ares né que maravilha Lucas a questão o que fazer como é que você lidou com a situação de quando o mundo está desmoronando da onde você tirou forças como é que foi porque não é fácil né pai e mãe esse é o nosso alicerce a base da família sim então na minha situação eu tive os dois casos minha mãe acabou falecendo de câncer então teve todo o período que a família adoece junto né até que até que o familiar vai e meu pai que acabou se suicidando três anos depois pela depressão então por tudo então toda perda ela causa de fato traumas né mas apesar daquilo eu sempre tive comigo uma vontade de ser o autor da minha própria história assim então eu encarei isso não como uma desgraça mas sim como uma página da minha vida que eu não poderia fazer nada para voltar atrás daquilo e tirar as melhores lições possíveis né aprender com isso enfim de alguma forma por todas as dificuldades que tenha tido mas sim como uma página de virada para a minha vida fortes e emocionantes histórias aqui também no estúdio e agora a gente vai ver mais um exemplo de superação a matéria que a gente acompanha agora é de um morador da região serrana do estado de Lages vamos acompanhar a história de vida do Hamilton mais conhecido como seu chicão que mesmo depois de sofrer um acidente grave de carro é um exemplo de determinação Hamilton recebeu a nossa equipe para um bate-papo mas ele não gosta de ser chamado pelo nome não ele é conhecido mesmo como chicão e vai ser assim que vamos chamá-lo daqui pra frente sempre muito falante e disposto mesmo depois de sofrer um acidente de carro a quase 20 anos e que mudou completamente sua rotina é uma mudança brusca né a gente eu vivi 44 anos e depois rompeu-se completamente minha vida através de um acidente né de carro e fiquei tetraplégico com movimentos praticamente só dos olhos e um pouquinho da cabeça e aos poucos com muita fisioterapia conseguimos movimentar meu braço não tem movimento das mãos mas não acabou a vida não não acabou o acidente aconteceu aqui na BR 282 próximo ao município de Alfredo Wagner chicão estava com um colega de trabalho indo em direção para a capital quando o carro capotou em cima da pista de rolamento com o impacto o teto do veículo afundou e atingiu a coluna cervical do engenheiro agrônomo foi a partir deste momento que tudo começou a mudar com muita fé força de vontade e ajuda da família ele superou passou por tratamentos em Florianópolis e também em Brasília para recuperar parte do movimento das mãos hoje as dificuldades não são poucas mas são encaradas com muita positividade a gente conseguiu então superar todos esses tramos com a ajuda da família né se não fosse a família realmente eu não teria conseguido nada então meu mundo gira em torno da família com a ajuda de família e dos meus amigos né meu trabalho tudo isso é que me faz muito bem então eu não me fechei no meu mundinho eu abri de acordo com as limitações e sempre vou trazer espaços e mais espaços eu vou conseguir ainda tenho certeza mas é quando ele precisa ir para o trabalho que as coisas complicam a família teve que comprar este guincho que facilita bastante através do equipamento chicão é colocado na cadeira de rodas e depois levado até este veículo adaptado com uma rampa só posso dizer que nós somos abençoados assim porque sabemos da dificuldade que a maioria das pessoas atravessam quando acontece alguma coisa dessa maneira mas eu acho que é recíproco assim entre nós assim como o Lelma sempre foi e continua sendo uma pessoa normal porque o que ele não pode onde ele não pode ir a gente leva mas eu digo assim de cabeça de temperamento principalmente ele não é uma pessoa irritada nervosa que eu acho que daí seria bem complicado bom seu chicão é um exemplo como disse a esposa dele não fica reclamando da vida bom gente daqui a pouco tem mais histórias de superação tem a história da tricampeã mundial de powerlift Ana Rosa quando eu cheguei no hospital me deram dois dias é eu fiquei 21 dias sem tomar água sem comer tem ainda o quadro ação sustentável a gente traz energia limpa são crianças de 7 a 10 anos mas é impressionante como aprendem é física e conscientização ambiental na prática olha só gente agora tá todo mundo curioso pra provar os cookies do Leonardo então a gente vai provar os cookies e claro ouvindo Sandrinho Fidelis mais música não sei o que fazer passo o dia inteiro só pensando em você fico de pompeira quando lembro teu sorriso sorriso te enlouquecer não posso mais ficar longe do teu peixe da vontade de te amar hoje resolvi te procurar o que rolou entre a gente eu não sei o que fazer passo o dia inteiro só pensando em você fico de pompeira quando lembro teu sorriso sorriso te enlouquecer não posso mais ficar longe do teu peixe da vontade de te amar hoje resolvi te procurar o que rolou entre a gente foi tudo tão diferente eu não sei dizer eu não sei contar mas é pra pegar chega a me dar calafrio só de pensar no vazio longe de você